Torcedor Botafoguense, muito bom dia! Hoje tem jogo do Botafogo, o glorioso é o meu grande amor. Te amo, fogo! Te amo, fogo! Te amo, fogo! Torcedor Botafoguense, muito bom dia! Estou aqui honrando as cores do Brasil de nossa gente aqui nos bastidores da arquibancada, o canal que é a voz do torcedor botafoguense, a raiz que vem das arquibancadas, o papo reto, rasgando o verbo aqui, onde você é o principal participante desse canal, deixando sua opinião nos comentários. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Você ainda que não deixou aquele like, aquele joinha campeão, fique à vontade para manifestar sua opinião. Você que é o termômetro dos bastidores da arquibancada. Torcedor Botafoguense, hoje, jogo do fogão contra o Fortaleza, às 18h15, no Estádio Olímpico Nilton Santos. Vamos falar do jogo daqui a pouco. Primeiramente, sempre agradecendo a você, seguidor dos bastidores da arquibancada, que participa do Iapoque ao Chuí no nosso canal, no mundo. Temos participantes de várias partes do planeta, isso é muito importante. Estamos caminhando para 34 mil inscritos, 34 mil apaixonados, que participam ativamente do nosso canal. Você que não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e ative o sininho das notificações e receba, em tempo real, o melhor conteúdo do Botafogo de futebol e regatas. Eleições 2020, nesta terça-feira, em general seberiano. Conversando com o Rafael ontem, aqui é um espaço democrático. Nós, desde o início da campanha, demonstramos total imparcialidade. Das três chapas concorrentes, nós não demonstramos apoio a nenhuma das três chapas. Mas, vamos abrir um espaço para as três chapas amanhã, aqui nos bastidores da arquibancada. Eu entrei em contato com o Dulcesio, com o Valmer e com o Alessandro, na qual ficaram, de me passar um vídeo, falando dois pontos importantes. Por que eles desejam ser presidente do Botafogo? E quais são as metas, as propostas para o Botafogo no próximo mandato de quatro anos? Nós estamos aguardando a edição, por parte deles, na qual eles vão estar gravando o vídeo e afirmar o desejo de estar enviando aqui para a equipe dos bastidores da arquibancada. E nós vamos trazer esse vídeo para vocês amanhã, véspera das eleições do Botafogo. Desde já, desejamos boa sorte aos três candidatos e, democraticamente, nós não poderíamos deixar de prestar esse serviço para o torcedor do Botafogo. Dando continuidade aqui nos bastidores da arquibancada, vamos falar do jogo do fogão, o jogo decisivo hoje às 18h15, Estádio Olímpico Nilton Santos, Botafogo e Fortaleza. Vamos trazer aqui um pouquinho do que não esquenta para você, torcedor do Botafogo. Um árduo desafio para o Botafogo hoje. O maior desafio do Botafogo é se afastar da zona de rebaixamento. E hoje nós temos um capítulo muito importante no Estádio Olímpico Nilton Santos. Diante do Fortaleza, o Botafogo tenta encerrar um jejum de cinco jogos sem vitórias no Campeonato Nacional para sair da penúltima colocação. Esse jogo aí que é válida pela 22ª rodada. Nós estamos aí na expectativa que o Botafogo, que teve 20 pontos em 20 jogos, é como o Botafogo tivesse empatado todos os jogos na competição. É um percentual muito difícil. Já estão até soltando fogos aqui, já celebrando a vitória do Botafogo. Hoje o Botafogo realmente tem que se sobressair contra o Fortaleza. A equipe visitante, que somou 25 pontos em 21 partidas, ainda não venceu também no mês de novembro. Hoje, dia 22 do 11, há 22 dias o Fortaleza também tem esse jejum. Então, hoje é o dia do Botafogo se reabilitar na competição. E o Botafogo vai a campo com... Provavelmente, Calu, hein? Daqui a pouco vamos trazer aqui nos bastidores da arquibancada. E Matheus Babi no comando do ataque, o técnico Emiliano Dias. Vamos lá, rasgando o verbo aqui nos bastidores da arquibancada. Salomão Calu provavelmente terá a oportunidade de entrar jogando hoje, hein? Tá devendo e muito, né? Ele foi uma espécie de foca no Botafogo, né? Naquele jogo contra o Vasco, fez uma gracinha e nunca mais viu a cor da bola, né? Pelo histórico dele, pelo que ele foi contratado, ele ainda não disse pra que veio no Botafogo. Essa é a realidade. Então, a cobrança, ela tem que existir, né? Esperamos que ele venha hoje ressurgir das cinzas, que venha ter uma atuação digna do que é esperado dele. Porque até o momento não jogou rigorosamente nada no Botafogo. Então, estamos aí na expectativa aqui nos bastidores da arquibancada de um jogo hoje escamado. Mas é um jogo que o Botafogo tem que se impor. O Botafogo é confronto direto. É um adversário que vai lutar também na zona intermediária da competição, né? Analisando friamente. Fortaleza aí a ambição dele maior em permanecer na primeira divisão. O Botafogo também passa um momento delicadíssimo na competição. É um confronto direto. Então, o Botafogo tem que se impor às 18h15 no estádio Olímpico Nilton Santos. A qualquer momento, podemos voltar com maiores informações aqui nos bastidores da arquibancada. Um forte abraço a toda torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E não se esqueça, torcedor botafoguense, inscreva-se em nosso canal. Dê seu like.